E as mulheres estão cada vez mais no poder, né gente? Tanto na política quanto nos negócios. Elas comandam muitas vezes centenas de funcionários e mostram que sabem gerenciar muito bem. A presidente de uma das maiores redes varejistas do país esteve em Rio Preto e conversou com a gente sobre isso. As mulheres já conquistaram espaço na sociedade, na vida política e no mercado de trabalho. Muitos grandes negócios são comandados por elas. Um exemplo é a empresária Luísa Helena Trajano, dona de uma das maiores redes de lojas de imóveis e eletrodomésticos do país. Mas como chegar até onde ela chegou? E principalmente, como enfrentar a atual crise que o Brasil enfrenta? A empresária esteve em Rio Preto e falou sobre suas experiências. Não é a primeira crise que a gente vive. Eu acho que ela também é uma questão de oportunidade. Então você tem que focar e trabalhar bastante. esquecer um pouco a crise e mudar o clima, né? Porque eu acho que o que mais atrapalha é a depressão que tomou conta de todo mundo. O empoderamento da mulher é um tema bastante discutido ultimamente. Muitas vezes, o fortalecimento da economia depende delas. A igualdade entre as mulheres e homens já pode ser sentida na sociedade e tem de aumentar cada vez mais. O empoderamento das mulheres faz parte de um movimento internacional que visa mudar a cultura machista, a cultura que tem imperado nos meios empresariais, nas organizações. Nós gostamos de saber de tudo o que está acontecendo e levar tudo isso em frente, né? Então é a hora da gente ser reconhecido por essa competência que nós temos. Adriana Neves é empresária em Rio Preto e é a prova de que a mulher também é capaz de comandar. Qualquer empresário de sucesso, independente de ser homem ou mulher, ele precisa de principalmente três componentes. Conhecimento técnico, que ele adquire com faculdade, cursos, treinamentos. habilidade, que é uma coisa que pode ser desenvolvida sim. E atitude. O líder é aquele que quando vê que a vaca está indo para o brejo, é o primeiro que toma atitude, traz a equipe junto e fala, vamos fazer acontecer, não importa a crise, a gente junto consegue realizar. Mas a busca pelo espaço e pelo mercado de trabalho da Adriana começou lá atrás. Aos 13 anos de idade, ela começou a trabalhar nas empresas da família e não parou mais. Olha só o que ela já fez até agora e por onde ela passou. A Adriana é formada em Direito e Administração de Empresas, tem pós-graduação em Administração e Marketing, MBA Executivo pela Universidade Ambev e MBA em Gestão Empresarial. Entre os cargos que teve, Adriana foi diretora da Confenar, presidente da Alarme, atuou como diretora da CIRP por quatro anos e como presidente por mais quatro anos. Atualmente, é diretora de uma das maiores revendedoras de cerveja da região e presidente do Conselho da CIRP. Eu acho até que as pessoas gostam de ser lideradas por mulheres, porque a mulher tem um jeito bacana, especial, de tratar com as pessoas, com cuidado genuíno com as pessoas. Então, não tem dificuldade. O que tem é só que ter atitude. Além de ganhar o respeito e a admiração da sociedade, Adriana é querida e estimada também no trabalho. Ter uma diretora mulher pode ser bem mais vantajoso, garantem os funcionários. Geralmente o homem é mais trucoso, né? E a mulher é sempre mais fácil de conversar, né? E a mulher é sempre mais fácil de conversar, né? E a mulher é sempre mais fácil de conversar, né? E a mulher é sempre mais fácil de conversar, né?